Eu tenho a bonança ilimitada. Eu tenho a bonança ilimitada. Eu conscientemente crio minha própria realidade. Eu conscientemente crio minha própria realidade. O mundo que eu estou criando ao meu redor é abundante e alegre. Todas as coisas que procuro agora estão me procurando. Todas as coisas que procuro agora estão me procurando. Agradeço a enorme prosperidade que é a minha por direito. Sou grato pelo fluxo ilimitado de coisas boas em minha vida. Sou grato pelo fluxo ilimitado de coisas boas em minha vida. Eu sempre tenho abundância de dinheiro para atender todas as minhas necessidades. Eu mereço prosperar. Tudo o que desejo está chegando até mim. Tudo o que desejo está chegando até mim. A riqueza surge em minha vida de forma natural, pois obedeço as leis do universo. A riqueza surge em minha vida de forma natural, pois obedeço as leis do universo. Sou capaz de manifestar uma quantidade enorme de dinheiro. Sou capaz de manifestar uma quantidade enorme de dinheiro. Atraio sem esforço toda a riqueza que preciso e desejo. Atraio sem esforço toda a riqueza que preciso e desejo. Eu tenho mais do que preciso em todas as áreas da minha vida. Eu tenho mais do que preciso em todas as áreas da minha vida. O dinheiro flui para mim todos os dias. Eu sou rico. 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 Eu sou rico.